ingresso, hein? Mas por que o Flamengo teria mais ingresso que o Palmeiras? Não é justo isso aí, tem que ser, se tiver 32.415 ingressos para o Flamengo, tem que ter 32.415 para o Palmeiras, como se fosse o São Paulo, qualquer time, ué, porque é uma final em campo neutro, então tem que ser igual para os dois. É, a questão para mim vai além disso, eu sei que tem muita gente só falando disso, né? Eu, com todo respeito, eu considero um debate raso, tenho visto, ouvido, lido, colegas falando só sobre isso, só sobre a divisão dos ingressos, quantos torcedores do Flamengo vão estar no Mané Garrincha, quantos torcedores do Palmeiras vão estar no Mané Garrincha, com todo respeito, é um debate raso, porque a torcida do Flamengo é maior que a torcida do Palmeiras, em boa parte do país. Mas não importa, Galvão, mas o jogo é em campo neutro, tem que ser para os dois igual. Sim, a Leila acabou de dizer que os ingressos vão ser distribuídos de forma idêntica, igualitária, mas isso não é verdade. Mas é como na Champions League, por exemplo, se a final for Liverpool e Juventus da Itália, a final é na Alemanha, então cabe lá 80 mil pessoas, eles dão 20 mil para o Liverpool, 20 mil para os Juventus, e o resto para os patrocinadores da UEFA, entendeu? Mas isso eles vão dar, Calil, isso eles vão dar, na final da Libertadores foi assim também. Claro, mas tem que ser. A torcida do Palmeiras tinha o setor atrás de um dos gols, a torcida do Flamengo tinha o setor atrás do outro gol, lá no Centenário, e quase todo o meio foi ocupado pela torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo é maior que a do Palmeiras. Mas não deram ingresso para o Palmeiras, na Libertadores? Não deram igual. E como que o Flamengo tinha mais? Por quê? Porque nos setores centrais você pode comprar, então a torcida do Flamengo foi maior que a torcida do Palmeiras, e provavelmente será novamente em Brasília, se bem que a torcida do Palmeiras um dia dividiu o Mané Garrincha com a torcida do Flamengo. Acho, inclusive, que foi a única torcida, que eu me lembre, que dividiu com a torcida do Flamengo no Mané Garrincha. No Campeonato Brasileiro de 2016, é só pegar as imagens, um jogo que o Palmeiras venceu o Flamengo por 2x1, com o brilho do Gabriel Jesus. A torcida do Palmeiras dividiu com a torcida do Flamengo, Mané Garrincha. Mas a lógica aponta para uma torcida do Flamengo maior, porque ela é maior. O que eu quero dizer aqui, Caleu, é que o problema vai além. Quando você observa uma venda antecipada para torcedores do Flamengo que estes ingressos sejam descontados no futuro e que nós tenhamos números iguais no fim das contas, quando você tem uma informação como essa, você já está tratando de um privilégio. Porque o Flamengo tem, no caso... Mas por que o Flamengo pode comprar ingresso antes e o Palmeiras não? Então, a sua torcida tem condições de comprar o ingresso antes, porque a promoção é feita pelo Banco de Brasília, que é patrocinador do Flamengo. Mas isso não tem nada a ver com o jogo. Não pode ter privilégio. Então, mas teve. É, mas... Aí é que está. Esse que é o ponto. Porque o intuito de se fazer uma final em campo neutro, porque é um jogo só, certo? Se fossem dois jogos, seria um no Maracanã e um no Palmeiras. Aí o Palmeiras dá quantos ingressos ele quiser para o Flamengo e o Flamengo na mesma proporção quando o jogo for no Rio. Agora, o intuito de se fazer uma final em um jogo só é exatamente proporcionar condições iguais para todos. Perfeito, mas... Então, mas está errado, então. Isso já foi destratado logo no início. Não adianta, Leila. Quer dizer, só para eu entender, quer dizer que o torcedor do Flamengo pôde comprar ingresso antes do que o Flamengo... Sim, começou a venda antecipada para a torcida do Flamengo. Mas não é da cota dele. O banco está fazendo essa venda. O banco que é patrocinador do Flamengo. Tudo bem, mas você não entendeu o que eu falei. Por exemplo, o Mané Garrincha Cabicota, 80 mil pessoas? É, eu não sei. Chutaque, 80 mil. Eu não sei se é da cota da torcida do Flamengo ou não sei. Tem que ser 10 mil para os patrocinadores. É. 80 mil, 10 mil para os patrocinadores. Sobraram 70. Sim. 35 mil para o Palmeiras, 35 mil no Flamengo. Se eles estão comprando antes, é problema deles. Sim, mas acontece que já é um privilégio. O torcedor já tem... Se eles comprarem só os 35 mil e o Palmeiras 35, não. Não, não. Claro, é uma cota. Parece que a cota é de 5 mil ingressos. É uma cota. Vai acabar essa cota e, segundo a Leila Pereira, vai ser descontada. É, claro, exato. Da cota total da torcida do Flamengo. Ah, e se acontecer isso, tudo bem. Mas não importa, já é um privilégio. O torcedor do Flamengo já está tendo o privilégio de comprar antes. Sabe? Então, o que eu quero dizer aqui, Calil, é que o Palmeiras... Eu falei isso aqui antes da final ser marcada. O Palmeiras não deveria ter aceitado jogar em Brasília. Porque o Palmeiras já teve essa experiência. Mas aí ia ser onde, Galvão? Tem que ser num lugar neutro. Foi a Leila que falou aí que o Palmeiras sugeriu algumas cidades, o Flamengo não quis. O Flamengo sugeriu outras cidades que o Palmeiras não quis. Eu não sei. Eu não sei até que ponto foi essa discussão. Eu sei que... Isso é informação. Eu sei que algumas pessoas de dentro do clube falaram com a Leila, pediram para ela não aceitar jogar em Brasília por conta do que aconteceu na Supercopa do Brasil em 2021 contra o mesmo Flamengo, no mesmo Mané Garrincha, em Brasília. O Palmeiras jogou lá com o Flamengo, o jogo também era campo neutro, era final da Supercopa. Nem tinha público naquele jogo, porque estava na pandemia. Nem tinha público naquele jogo. Só que o Palmeiras foi para lá e se sentiu visitante. O que eu ouço das pessoas da diretoria do Palmeiras, algumas, que não foram ouvidas pela presidente Leila Pereira, é que o Palmeiras vai jogar lá, Calil, contra o Flamengo e parece que o Palmeiras está jogando contra o São Paulo no Morumbi, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele se sente visitante. Porque a questão não é o número de torcedores. É isso que as pessoas precisam entender. A questão não é a torcida que fica na arquibancada. A questão é o banco que patrocina, que arruma todo o terreno lá para o Flamengo jogar. É o vestiário melhor que é oferecido. Sabe, todas as condições... É, não pode haver privilégio. Pois é, mas todas as condições são oferecidas primeiro para o Flamengo. Então o Palmeiras já sabia disso. Mas isso porque é em Brasília. Sim. Então, mas aí, olha só, Galvão, mas aí... É uma questão política. Mas porque o Flamengo, na verdade... É a realidade. Mas o Flamengo queria jogar em Marrocos. Sim. Porque ele já vai ter que viajar para lá para disputar o Mundial. Isso aí seria um absurdo. Seria. Obrigar o Palmeiras e até ir em Marrocos. O Palmeiras não tem nada o que fazer lá. É, mas aí é um problema. Se há privilégio...